Salve Guys! Coutinho na área mais uma vez trazendo aí Call of Duty, trazendo Call of Duty Vanguard e estamos trazendo uma nova arma aí que desbloqueamos hoje aí, que é a PB50 para quem não conhece essa brincadeira aí, ela é a F2000 do F4 Ressalto que o meu controle está quebrado. Vou pegar aqui e colar mais uns adesivos aí para o jogo esse aqui dá força mesmo, não tem mais nenhum outro maneiro não nem enrola, só botar esse aqui para não um F ali para o controle de leve e vamos jogar aqui está buscando essa partida gringa rapaziada, a gente sabe que não está não está jogando o jogo então está pegando muita partida gringa eu não estou a fim de jogar Shipment Shoot House e Die House vamos jogar aqui com os gringos e é isso, jogar aqui com 150, 200 de ping, fazer o que? faz parte Desolation já confirmada não foi nada, deu bom porra, confia culto baixa confirmada, acabe com qualquer inimigo, não tem todos os sentidos que porra mano, que porra de mapa é esse velho, esse aqui eu não joguei não que porra mano, que porra mano, que porra animal ali tem um cara aqui mano, porra não estou cego, eu vou com ele né, porque eu não sou bobo ai eu não vi, burro cego oh o o também tudo no controle, velho Não, 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 não. Ah velho, pelo amor de Deus, caralho, o cara também está se fodeu. Não tem ninguém no mapa, que isso, não é possível. Porra. Ah, o cara está deitado na filha, minha mãe. É, o controle está uma bosta, guys. Felizmente, não vai dar para pegar muita coisa não. Está aqui, olha. Reconhecimento do céu. Porra, já tinha saído, hein? É o lag. Ser do gringo. Porra, levou nós dois. Que bonito, hein? Chamaram um pacote de ajuda. Puta que pariu que caiu de frente pra mim. Essa nova bitch. Bitch do bitch. Envolvete. Convertemos a liderança. Foco. Quero porra, vamos. Envolvete. Vamos lá. O cara parado, mano. O cara acha que, porra, isso é maneiro. Essa cara. Aí, ó. Botou e morri. É da puta. Segura-se do botinho, poutinho. Boa. Bota a cara, segura. Conta até 5. 100, 200, 300, 400, 500. Ativei uma cifra. Ativei uma cifra aí pra liberar um cachorrinho daqui a pouco. Alguém aqui? Só galinha. Só tinha um galinha. Ah, tinha um galinha da antiga. Eita. Eita. Ah cara, que mentira, caralho, eu dei nele filho, eu dei nele, porra que o controle Ele escorregou na hora, mano, porra, faz que o cara não morre, velho, estilo Padre Kel, aí, porra, maluco, tá aguçado, maluco disso, varado, Ele escorregou na hora, então O que é isso? 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 O que é isso?